Salve, salve rapaziada, Johnny MC E de Alua É o seguinte rapaziada, dia dos namorados Aí tem essas tags aí, chata pra caralho, tá ligado? Então, só que hoje é dia dos namorados Aí quando você não tem dinheiro Você quer enrolar a tua mulher até de noite Pra não levar ela pra lugar nenhum, entendeu? Pra você ficar em casa comendo na iFood Porque você é duro Que que você faz? Você grava vídeo pro canal, porra! É o negócio do chinelo agora Fé em Deus, é o seguinte rapaziada Então, vamos gravar a tag de casal, tá ligado? E o bagulho é o seguinte Vai ter a voz de fundo aí Vai fazer pergunta, entendeu? Depois eu falo o nome da voz Não vou falar porra nenhuma, foda-se Aí vai ter as perguntas, ela vai responder E quem errar é o seguinte Vai ter que dar um gole na porra de uma vodka aí, entendeu? Dar um corte, pá Na vodka Eu não sei o nome da vodka, entendeu? Mas olhando legal aqui, Doug Mostra aí perto aí, pá, mais ou menos Rapaziada, olha o rótulo da criança Isso aqui tem cara de ser o diabo Mas é vida fazer o que, né? É isso que a gente vai ver no dia do seu namorado É, se errar Porque eu não vou errar Se você errar, tu bebe O bagulho é esse Vamos ver quem vai errar Então vamos descobrir agora no bagulho qual foi Primeira pergunta aí, rapaziada Primeiro eu queria dizer que dia do namorado Eu tô solteiro Tá ligado? Mas continuando Liguei pra ele Din, din, din Mas continuando É, data do aniversário Escreve aí Vamos ver se vocês lembram a data do aniversário Um do outro Tá tomando o cu Eu acho que não é tão difícil de errar, tá ligado? É Pelo número Se ligou? Escreveram aí já? Sim Então vamos lá Johnny, o que tu escreveu aí? O meu aniversário é 12 de março E o dela é 12 do 9 no caso E tu? É, acertou É, acertou Ninguém bebe dessa vez Comida que gosta Bota aí a comida que tu gosta E a comida que o próximo Que cê acha que ela gosta Pô, achar é foda, velho Eu gosto de achar Tipo isso Se eu achar eu tô Se a sorte tá fudida É, tipo o dia do namorado ficar sem namorada Ficar de achar é foda Eu sei porque quem cozinha sou eu Aí eu vou ter que escolher o que ela vai cozinhar E se eu quiser escolher outro Eu tenho várias coisas que eu gosto muito Pô, se você mentir, você vai apanhar O que que eu gosto de comer muito? Ah, tem várias coisas Deixa eu ver Eu vou no último que eu comi Acabou? E aí, qual a comida preferida dele? Lasanha Lasanha Porra nenhuma Qualquer Qual a pergunta dela também Não, vira os dois Então, vira os dois, vai Vamos lá Ela Não dá pra ver nada no papel, cara Ela Ela gosta de peixe Eu gosto de escondidinho Ah, vai se foder Você gosta mais de lasanha Eu gosto de peixe Eu acertei Ah, vai tomar no cu Isso aí foi mentira Já temos o primeiro gole aqui pra Mas eu vou tomar esse gole Mas foi falso Foi falso não, irmão Eu gosto de escondidinho também Eu gosto de várias coisas do tipo Do mesmo gostar Ah, falso Vai no 13, vai no 13 1, 2, 3 Iiii Tá boa? Não Eita diabo 1 a 0 já, hein Vamos pra terceira pergunta Qual é a cor preferida? Bota aí Qual é a sua cor preferida E a cor preferida do Pergunta da creche Pergunta das creche É, tá ligado As primeiras perguntas Eu acho que essa vai ser fácil É, eu também acho Calma Aquele que a gente começa a clichê Clichê já me deu esse copo de fogo Toma E aí escreveu já Foi que foi boladão Então, Johnny já foi Já foi índia? Já Então vamos começar pela índia Vai lá índia Azul Azul, Johnny? E tu, Johnny? O que tu botou aí? Azul, azul Azul, azul Os dois gostam de azul? Azul Ai, é fácil demais Como vocês identificam Que o outro tá no dia ruim? É, se eu quero ver Não, eu tenho que colocar exatamente Ou eu posso colocar assim Exatamente Ou tipo uma palavra Ou uma palavra explica? É, pode ser Uma palavra explica É isso Explicar a situação Vamos ver 10 segundos pra escrever Tic tac Índia já foi, índia E aí, vai acertar índia? Não sei Acho que sério Acho que sério Tá, quando eu tô bolado O que que eu faço? É, nesses vídeos podemos ver Que o Johnny tem um sério problema Em escrita e papel, tá ligado? Eu tenho um sério problema Em lembrar das coisas Lembrando que tá 1x0 pra índia Não, pra mim É, é pra Johnny Uuuuh É pra mim Tá certinho É nóis Quando eu tô puto Que que eu faço Acabou Vamos lá, índia O que que você botou aí no papel? Eu ou ele? Que que eu respondo primeiro Quem começou? Quem começou? Da última vez Foi a índia Então de onde começa? De onde começa O que? É Eu Eu acho que Tipo assim Eu No meu achar Eu sou, tá ligado? Eu sou o cara que eu sei das paradas Porque eu que sofro, tá ligado? Mas O jeito que eu sei No princípio Quando ela tá puta É porque a fisionomia do rosto dela Muda, tá ligado? Exemplo Ela pode Porra Ela pode ter ganhado 10 mil, tá ligado? Ela ficou puta A cada ficação E o que que acontece? Vira parte do meu sofrimento É a hora que eu começo a sofrer Não importa se eu fiz Ou se eu não fiz O que ela tá puta Mas quem tomar no rego sou eu Aí ela começa a ficar revoltada comigo Me querer me agredir Me xinga Rouba meu Falso Rouba meu cigarro de artista E é isso aí E eu E eu a mesma coisa Quando eu tô puto também Eu o que que eu faço? Eu fico logo de bico Vou pro meu canto, tá ligado? E fico de bico Bicodão no canto assim, ó Tá ligado? Sem falar porra nenhuma Sem olhar pra ninguém Com a mente não sei aonde Só puto de bico Boladão E tu, India? Que que você botou? Pô, acertou ou não acertou, India? Tem alguém que pergunta? Eu acho que eu acertei o dele Quando ele tá tipo bolado Ele fica calado Então ele falou que fica de bico Eu acho que é a mesma fita, né? Então eu acertei E ele errou Porque eu acho que quando eu tô bolado Eu sou extremamente grossa Não que eu mudo a fisionomia Acho que primeiro eu sou grossa E depois eu mudo Na ordem Na minha ordem de ver É o 4º Mas a ordem é minha Tudo bem, pô 1 a 1 e agora no bagulho Vai pro quinto dos infernos Temos um empate Mãe, eu não bebo Chama, tá 3 ou mais normal? Pô, o doutor tá de sacanagem Colocou tipo 3 não é legal 1, 2 Tô medindo com a régua 1, 2, ferro Quer jogar mais um pouquinho? Joga mais um pouquinho Deixa eu ver Eu sei que vai ser só essa Eu não vou tomar nada Vai lá O bagulho é denso, tá ligado? 1, 2, ferro Vai, 1, 2 Ferro Ferro Eita, porra Eu dei Foi igual água Água? Tontinho Vamos pra próxima pergunta aqui Aqui tá a pergunta Escreve aí O que você acha Acha não Que você tem certeza Que o outro tem medo E aí? Medo de aranha Barata Altura Medo Do que que tem medo? De morrer De espírito De fantasma De virar vindigo De fumar crack Sei lá Verar um cracku da central Da cara de nego drama De madrugada Aquele momento Que tu vai na cozinha Ai é medo pra caralho Terminei Acende a luz Mas lembrando Que é o principal medo O maior Então O Johnny já terminou O Fred Brugger A Índia canetando ainda Caralho Tá canetando Fim Caneta cuspindo sangue Acabou a Índia Foi de improviso Vamos lá Sou eu Na dúvida Cê manda um pouquinho Começador Vamos falar disso Vai lá Índia Então a Índia Começa Índia Vamos lá Eu acho que Johnny tem medo de morcego E tu Johnny Tá certo Tá errado A espírita Acertou o mocego Depois eu vou explicar o porquê Suave E o que que cê acha que ela tem medo De um cebo E o que que cê tem medo De escuro Parece que temos um dois a um Joga esse copo aí Eu vou beber Suave Mas é o seguinte Eu vou explicar rapaziada O bagulho aí pra vocês Tá ligado Pra quem me segue no Instagram Tá ligado Vai ficar Ficou sabendo que No outro dia Entrou um mocego no meu quarto Durante Faltou luz lá Entrou um mocego lá Voando lá Ela tava aberta Ele ficou lá no quarto Essa pessoa aqui A alma dela Saiu do corpo E ficou fazendo companhia a mim Porque tipo assim Era muito 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 branca Não era mais ela Cê ligou E eu também Tipo assim mano Vou falar que eu também Tava com medo também do mocego Porque tipo Como mano Eu não sou o Batman Eu não sei desenrolar com o mocego Não sou o Blade Tá ligado O mocego não foge de mim Entendeu? Então E aí Johnny Um Dois E fé 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 Tem 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 Pô isso não é a polição Isso é o momento de treino Pra quem bebe Pra quem bebe Pra quem não bebe amanhã Eu errei Mais duas perguntas ainda De propósito De propósito Então vamos lá Pra sexta pergunta Parece que tá dois a um já essa brincadeira E eu tô ficando crazy Já tá loucão Já tá loucão Vamos lá Pra sexta pergunta Qual é o apelido que Johnny costuma chamar Índia E Índia costuma chamar Johnny Terminei Johnny já acabou Acabou Índia Então vamos lá Johnny Começa Aí Eu Sou O pretinho Acertou E ela É meu amor É Parece que Johnny acertou Fala Eu fiz a mesma coisa A mesma coisa Pretinho e amor Ah Não tem graça Ninguém bebe Porra Acertado Então vamos lá Continuar Se essa também O agulho vai ficar doido Sétima pergunta Já dormi no sofá Você né Vamos lá Eu merda Tô falando Tô falando de eu merda Sétima pergunta O que de vocês é o suficiente fazer Pra começar uma briga do nada O que é o suficiente O estopim Mas o que ela faz Que ela faz Que barra e birrita Assim que começa a briga O suficiente Tá ligado O estopim Pra começar do nada Uma briga Um porra de livro Anota aí Ou a boba ou a série Ah Não sei Você que sabe Vou botar a briga boba O Edson Que é a voz da razão Tá ligado Não sou Deus Não sou nada Tu campeão do Bialdo Game Caralho Caralho Isso aqui é tudo de freestyle Eu tenho de fêmea Porra Me respeita Tá maluco Pouca merda não Rapaziada Não bebam álcool Álcool não faz bem Você fica suando A sua garganta fica queimando Você fica pensando Por que que eu bebi Você pensa Como eu vou acordar amanhã E olha que só foram duas doses Eu não posso perder mais Torção por mim Eu acho que a gente tá escrevendo pro Enem Pô eu não sei É uma relação pro Enem Pô Tô pensando aqui Acho que eu vou precisar beber Antes de responder Então é Caralho Ai deveria ser proibido vender álcool Pra maiores de 18 anos Não Deixa a pressão Bora porra Sai fora Deixa eu pensar Três horas depois Dois mil anos depois Vai Oi Dá pra ver Que eu sei que eu me ferrei Então vamos lá Da última Quem começou Tá índia começa Vamos lá índia Foda esse independente Que você botou no papel Que o Johnny faz Que mais me irrita Eu acho que é quando ele se atrasa Quando ele fala Que vai fazer um bagulho E não faz Tá ligado E que que tu botou Johnny Acertou Errou pra caralho O que eu mais faço Pra poder Começar uma briga E tipo assim Eu faço sempre Tá ligado Mas sem querer Pra caralho Eu faço Eu entro na mente dela Pode Eu começo a entrar na mente dela É o que ela fala Eu entro na mente Ah provocação Isso Ela comentou com bagulho na Netflix Eu começo a entrar na mente dela Provocando ela Ela vai lá Se estoura A gente começa uma briga do nada Aí eu vou lá Me arrependo de ter provocado ela Mas aí já é tarde demais Aí eu tenho que ficar o dia todo Dando um jeito Acertou Errou Vamos lá Johnny Olha a verdade O vídeo vai ter provocação E aí é o seguinte Então isso O que ela mais faz Que me irrita E sempre começa uma briga Um bagulho Vocês vão mandar Vão falar que é bobo Mas pra mim não é Estourar minhas espinhas Ela sempre começa uma briga assim Eu tô do nada Muito bem Muito quieto Ela vem na minha cara E Amor Meu pretinho Parece que a minha cara Tá sendo desmanchada Tá ligado Que ela tá arrancando pedaços Da minha cara Eu surto Começo a discutir E começa uma briga E é isso Ele errou Ele errou Eu coloquei Quando eu deixo ele falando A gente começa a falar E eu saio do lugar E vou pra outro ambiente Ele fica muito puto Mas aí é depois que a briga Começou cara Já calibrei o copo aqui Aí vai pro inferno Eu não aguento mais beber Pô mas aí você fica sempre muito puto Quando eu saio te deixando Aí o cigarro da Chita foi pra aí Já um cigarro normal pra cá Eu tenho que beber Tô bebendo filho Doug vai lá Vamos lá então Um dois e fé hein Johnny Um Dois E fé Fé Foi Então pelo placar atual Índia Grande campeã Do primeiro torneio Dos quadros idiotas Do YouTube Brasil Ai Tá caindo o quadro Um quadro na minha cabeça Grande Batalha do Tung Tung family Um dos grandes mestres Um dos grandes mestres da batalha É isso rapaziada Esse foi mais um Foi o primeiro na verdade Mais um caralho Mais um vídeo do canal Calma amor Primeiro vídeo Tá ligado Ó o bagulho Tô bêbado já Primeiro vídeo De Relacionamento De hashtag Fala você que eu tô chapado Feliz dia dos namorados É isso É Tamo junto Misturado rapaziada De anime si Se inscreve no canal Batalha do Tank Tank family Amo minha mulher Vão curtir a mulher de vocês Porque vocês podem ser feios Não tem porra nenhuma Mas se ela tá com vocês É porque ela gosta de vocês Porque puta que pariu Vocês são feios pra caralho Vão tomar no cu Tamo junto Porra T T T